Tem uma frase que tá todo mundo falando aqui, Paulo Henrique, Jailson, personal, frasão, galera, dá o like aí, na moral, aproveita pra se inscrever no canal, Paulo Henrique Medeiros, Madruga Driver, aí Andrezinho, Adriano Flores, falando que tu é ídolo no Colorado, fez um gol com o pé quebrado no Grenal, mas quarta-feira é Nova Iguaçu, é claro, óbvio. Que frase é essa que estão escrevendo aqui pra mim? Não vende garfo que hoje é sopa, como é que é isso aí? Me esqueci dessa história, me conta essa história aí. Você não vai me pegar, sabe o quê? Eu vejo todos os podcasts de Deus, o Carlinho, o Carlinho, o Carlinho, o Mourinho ligou pra ele, o Mourinho. Tu meteu a caneta que ele deu, que ele tomou, né, deu não, do arrasco, mas ele não falou pra ninguém, e você só cutucando, não, porque me falaram, tu não vai me pegar, né, e você não cutucando. Tu que falou essa porra? Eu porra nenhum, mano. Quem que falou não vende garfo que hoje é sopa? E eu falei não. Não, falei, falei. Mas não era pra todo mundo, né? Foi um áudio aquilo. Foi um áudio. Quem foi o Traeira que passou a frente? Não, não vou falar o nome do, né, do Traeira. Traeira é um parceiro que divulgou. É, Lô, a Traeira é uma forma carinhosa. Só que é o seguinte, hein, tem muita gente, né, surfando essa onda aí e não me deram, né, os meus cascaros. De que? Uai, eu tô usando a minha frase como se... Mas olha só, por isso que é importante registrar. Eu falo isso toda hora aqui, bordões, novas ideias, tudo isso. Tem muitos amigos teus que estão usando isso, hein. Pô, CHL e vovó, todo mundo usa. CHL é? Todo mundo usa. Vai lá no INPI. Entra lá, pede pro advogado da Voz para a gente pesquisar. Tá registrado com o pai, filho. Aí, nego, vou te falar. Tio Gueri. Tio Gueri. Tá registrado com o pai. Tome na paleta. Tome na paleta. Conta a história, como é que foi a caneta no arão, me conta. Sabe o que é, cara? Porque assim, e é verdade, cara. Todo mundo... Aí, eu... Aí, um dia, né, a Globo... Posso falar? Pode falar. Já falei. Pode falar. A Globo. Falei a Globo. Já falei. Não, plim, plim. Não tem problema, pô. Eu tô falando assim, cara. Tá um jogo comendo. Aí, o cara vai. Não lembro qual foi o jogo. Deu uma caneta. Tá aí, né? E... Não vem. Não vem de garrafa. Hoje é dia de sopa. Eu falei, cara. Mas essa frase era minha, cara. Mas conta da caneta, cara. Pra gente. Que jogo foi? Conta pra gente. Tá bom, tá bom. Ilustra. Tem muita gente nova que tá chegando. Agora, por exemplo, o nosso novo produtor do Pê tem 12 anos. Ah, ele sabe disso. Sabe nada. Então, eu vou... Posso perguntar pra ele? Então, tá. Posso ilustrar? Pode. Vamos lá. Frio, tu é da onde? Maricá. Maricá. Maricá faz frio, né? Já faz. Tem época que faz frio. Ah, Maricá leva. Em meio do ano, Maricá leva. Tá bom. Um frio danado. Tua mãe, vó, tal. Não faz sopa. Sopa no frio é bom pra caralho. Muito bom sopa. Vai dar uma esquertada, né? E bota, né? Na cumbuca, né? E aí? Tu coloca o leão ou garfo? Garfo não dá, né? Isso. E aí você vai colocar o garfo na... Tu consegue? Esqueceram de avisar pro Arão? Foi isso? É isso. Não, calma. Deixa eu contar, cara. Tu já tá... Tu tá precoce, cara. E aí? Tu toma sopa de garfo? É bom. Vai passar fome. Vai passar fome. Ele passou. Mas qual foi o jogo, André? Não, aí... Foi o Flamengo... Tirando a brincadeira. É isso que eu falo. Por isso que... Tu tá escorregadinho pra cacete. Não, não é escorregadinho, não. Tu tá sete. Não, 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 não. Agora falando sério. Por isso que eu tenho que dar os parabéns. Tá faltando a mais... Sabe? Levar o... O futebol é isso, cara. É leve, né? Principalmente o brasileiro, cara. Aí tudo que fala, nego já leva pra um lado mais... Sabe? Mas você consegue lembrar do jogo? Claro. Porra, como é que eu não vou lembrar, cara? Você tá me enrolando assim, você não tá lembrando do jogo. Eu não ganhei... Lembro. Você não tá achando que foi na Coreia? Não foi na Coreia, não. Qual foi o jogo? Só que eu não ganhei nada nesse jogo. Qual foi o jogo, cacete? Flamengo e Vasco no início em Januário. Aí você dominou, como é que foi? Não, o que que... Vou contar a história toda, cara. Conta, que os caras vão botar a imagem no fundo, né, Josi? Aí vai botar aí o... Porra, mano. Não, aquele quarto que agora o cara bota a imagem. Soarão já não falava comigo, imagina agora. Mas vai falar por quê? Tomou a caneta, eu tô bom, irmão. Ué, fecha a perna, vem de garfo. Não, mas o que aconteceu, né? Agora falando sério. Porra, na semana, cara, campeonato carioca. Eu lembro que teve o jogo Flamengo e Portuguesa, se eu não me engano, na quarta e Vasco e Bangu, na quinta. E final de semana, o clássico. Se eu não me engano, o Flamengo foi de quarto. Aí Mancoejo fez gol e tal. E aí, aqueles caras do Flamengo, aquela panelinha que a gente tem lá do futebol. Sim, sim, sim. Não vou falar quem foi. Do grupo lá do amigo lá. É, do amigo lá. Aí, pô, e aí ganhou, o Flamengo ganhou de 5x1, 5x2, não lembro. E a gente ganhou apertar, né? Tava no Vasco, a gente ganhou de 2x1 no São Januário. Apertado. E o Flamengo ganhou. Mancoejo 2x1, Arão fez gol. Tô concentrado no sábado. Pô, meu telefone não parava, cara. Áudio. Assim, jogando futebol, aquela resenha, eu no hotel. Aí eu vou ouvir o áudio. É, cuidado com o Arão. É, cuidado com o Arão. Porque eu jogava, né? Corria pro nenê. Como sempre. Normal, normal. E quem batia comigo? Arão. Cuidado com o Arão. Pô, e começaram. E eu falei, meu, desliguei o telefone. Só que eu fiquei com isso na cabeça toda hora. Chegou no domingo. Coincidentemente, aconteceu o lance. E outra coisa. Foi recurso. Eu nunca fui habilidoso. Foi sem querer, pô. Eu nunca fui habilidoso. Mas a caneta foi sem querer, pô. Foi sem querer mesmo. Foi mesmo? Não, sem querer não, pô. Pô, pelo amor de Deus. Tu nem viu o cara, viu? Tu botou... Não vi, não vi, não vi. Eu olhei lá, ele veio, ele abriu. Toma, bebê, aqui, essa choupinha aqui, que na hora... Não, mas... Mas ele ficou puto na hora? Não, mas eu nem... Ficou puto. Como é que vai ficar puto, cara? Não deu tempo, cara. E o fode, assim, ele tentou fechar, bateu os dois joelhos. Que escuta o barulho que é... O Duro fez entrevista depois, ele falou assim... Mas não deu nada o lance. Falei, deu sim. Repercussão mundial. Como é que não deu nada? Não deu nada. Até hoje tem a frase, pô. Enfim. Aí, quando acabou o jogo, não foi nada combinado, juro, nada pensado. Eu só pegava, falei, cara, cara chato pra caralho, meti o áudio. Aí saiu, né? Eu falei assim, ó. Pô, papá... Papá, que a gente chama de papá. Foi ele? Foi. Foi ele? Calma, calma, calma. Puta que... Papá, papai, tá vendo? O arão... Não vem, papá. Hoje é dia de sopa, papá. O papá soltou e caminhou o arão. Aí eu falei assim, aí eu falei assim. Tá vendo, papá? Dia de sopa. O cara, dia de sopa, tu não pode vim de garfo. Não tem como. Sopa, tu toma com qualquer colher, papá. Senão, tu não vai passar fome. E outra coisa. Porque daí, né? Sou do interior de São Paulo, lá a gente toma muita sopa. Eu falei, outra coisa, papá. A sopa, tu come pela beirada. Se você meter a colher no meio... Queima a linha. Queima a linha. Ele queimou a linha. Queima a linha.